Depois que o reboco ou o embolso de uma casa é feito, é necessário esperar o tempo de cura dele. Se esse tempo não for respeitado, o que acontece? Prejuízo. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um passo a passo pra que você consiga pintar a sua casa até um dia depois do reboco ter sido feito. Fala galera, mestre do acabamento na área, e aí beleza? Eu sou o Victor Lizovski e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma dica que vai economizar pelo menos um mês no período inteiro da sua obra aí. Que é um problema que atrasa muito o serviço, que é fazer a pintura em cima do reboco. Então se você quer saber como você pode fazer pra acelerar esse processo e fazer a pintura em cima do reboco até no dia seguinte depois dele ser feito, fica assistindo esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, como vocês sabem, depois que o reboco ou o embolso de uma casa é feito, é necessário esperar o tempo de cura dele. E aí são pelo menos 28 dias de espera até que esse reboco seque por completo e depois você possa vir com a pintura, emaçar, lixar e pintar. Se esse tempo não for respeitado, a parede pode começar a dar bolha, estourar em alguns pontos e em alguns casos até desplacar a pintura por completo. E aí o que acontece? Prejuízo. Ou seja, a pintura foi feita à toa. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um passo a passo, um processo que pode ser feito, usado, pra que você consiga pintar a sua casa até um dia depois do reboco ter sido feito. Há algum tempo a gente já fala aqui no canal a respeito do conceito de pintura respirável. Nós temos até um vídeo que vai aparecer aí no card, que a gente mostra como você pode resolver o problema de umidade no rodapé sem ter que quebrar a parede toda e fazer todo aquele processo de impermeabilizar por dentro, refazer o embolso e tal. Por que é necessário esperar os 28 dias? Pra que o reboco ele seque. O cimento ele tem um processo de cura mais demorado e ele demora pra liberar a água que foi usada pra poder bater a massa. Então, se você aplicar massa corrida, massa acrílica e tinta por cima, antes dos 28 dias isso vai estourar. Nós, pra resolvermos esse problema e podemos pintar a casa até no dia seguinte do reboco ter sido feito, né, do embolso ter sido feito, a gente vai usar o mesmo conceito de pintura respirável. O conceito de pintura respirável, ele consiste em você usar produtos que permitem que a água passe por dentro deles em formato de vapor sem estourar. Então, com isso, você consegue aplicar no reboco novo esse tipo de pintura. E pra começar, o primeiro passo é preparar essa parede. O reboco, depois que ele é feito, ele fica um pouquinho esfarelando, ele não fica 100% firme e se você aplicar uma massa por cima, você corre o risco dela desplacar independente de qual massa for. Então, a gente vai preparar essa parede com a Smart Resina. Quem acompanha a gente já há um tempo no canal, já conhece esse produto de trás pra frente, sabe como ele é importante e ele tem esse conceito respirável de permitir que o vapor passe por entre ele sem estourar. Então, nós vamos começar preparando essa parede e depois nós vamos vir com o processo de maçamento. Bom, pessoal, Smart Resina aplicada, demos uma de mão só. Lembrando que é importante fazer o detalhe do cantinho com o pincel, porque no cantinho, quando a gente vai lixar, ali tem muito atrito. Então, você precisa estar bem preparado, porque quando for lixar o cantinho, na hora de passar a lixa, se não tiver bem fixa a massa na parede, aí vai descascar tudo. Então, a Smart Resina foi aplicada, agora nós vamos entrar com o emaçamento. A massa corrida e a massa acrílica, elas não permitem que o vapor de água passe por entre elas. Todo produto acrílico, ele não é permeável a vapor. Então, se você usar uma massa corrida, uma massa acrílica aqui, ela vai estourar da mesma forma. Então, você precisa usar este produto aqui, que é o Skin Coat. E qual é a diferença do Skin Coat para essas massas? O Skin Coat é a base de cimento, é uma massa cimentícia. Então, ele tem um processo de cura parecido com o cimento, com o reboco, só que a vantagem é que ele é permeável a vapor. Ele permite que a água passe por entre ele. Então, aqui não vai estourar utilizando o Skin Coat. É essencial que você use esse tipo de massa aqui para o emaçamento. Qualquer outra massa, corrida, acrílica, pra drywall, gesso, tudo vai estourar. Então, é necessário utilizar o Skin Coat. Qual é a forma de preparo? O Skin Coat, ele sempre vem em pó. Então, você é só adicionar água e bater. Eu bati com um batedor profissional, mas se você aí na sua casa quiser utilizar a sua mão mesmo para bater, você tem que colocar menos quantidade. Eu já enchi logo o balde de massa e bati tudo com o batedor profissional. Depois de batido, você vem e aplica a primeira de mão. Uma dica, se você não tem muito hábito de amassar, se você não tem essa prática, vai fazendo de pouquinho em pouquinho a massa, porque essa massa seca mais rápido que uma massa corrida, uma massa crê. E aí E aí E aí Bom, pessoal, terminada a aplicação. Aqui foram aplicadas só duas de mão, já foi necessário para cobrir o que a gente precisava. E agora vamos entrar na parte do lixamento. Um ponto importante para destacar do Skin Coat é que o lixamento dele é muito fácil, é muito tranquilo. Tão tranquilo quanto na massa corrida. Uma massa que pode ser aplicada na área externa, como a gente tem o exemplo que é da massa acrílica, geralmente é difícil de lixar, né? Mas o Skin Coat, por ser base cimentícia, o lixamento dele é muito fácil. Quero mostrar para vocês aqui, olha, no detalhe, eu lixando essa quina aqui, como que fica tranquilo de você acertar ele na lixa. E aqui a gente está usando uma lixa 220, que não é nem uma das mais grossas que a gente utiliza aí na pintura. Geralmente usa entre 150, 280. Não precisa ser uma lixa muito grossa, você já pode vir a lixa de acabamento mesmo, para deixar a parede fininha para a pintura. Então vamos fazer o lixamento aqui. Vou lixar um pedaço na lixa de mão e o restante eu já vou fazer com a lixadeira, né? Para agilizar o trabalho. Bom, pessoal, lixamento finalizado. Mas lembre-se sempre, se você quer ter facilidade na hora de lixar, aplica mais de mãos. Aplicando 3, 4 de mãos, deixando o mais liso possível, vai ficar cada vez mais fácil de lixar. Principalmente se você não tem lixadeira. Aqui a gente usou a lixadeira, então se você não tem uma, precisa de facilidade na hora de lixar, pode aplicar mais uma ou duas de mãos. Agora nós vamos entrar com a tinta. E como eu falei no início, para a gente poder ter a liberação da umidade que está saindo ainda do reboco, que não foi curado por completo, a gente vai precisar que todos os materiais sejam permeáveis ao vapor. Permitam que a umidade passe por entre eles sem estourar. E a tinta não é diferente. Então aqui a gente está usando a Smart Color, que é a da Deray Leves. É a única tinta que a gente conhece que tem essa propriedade. Se você por acaso conhece outra, pode deixar nos comentários aí. Mas é a única que a gente conhece e a que a gente mais usa. Bom pessoal, é isso o serviço finalizado. Aplicamos aqui duas de mãos de SkinCode e duas de mãos de Smart Color. E o resultado foi esse aí. Lembrando que para você conseguir obter esse benefício de fazer a sua pintura antes da cura total do reboco, você precisa usar todos esses produtos, porque como eu já disse antes, todos eles têm a característica de permeabilidade ao vapor. Ou seja, todos eles permitem que o vapor de água passe por entre eles sem estourar a pintura. Então, desse jeito, você consegue fazer a pintura aí da sua casa no dia seguinte, uma semana depois, duas semanas depois do reboco ser feito. Então é isso. Serviço finalizado. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários ou procurar a gente lá no nosso Instagram, arroba Mestre do Acabamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.